E fala galera do YouTube, Lipão na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje galera estamos aqui pra jogar Skywars, só que hoje vai ser um Skywars diferenciado e estou aqui com o irmão gêmeo. Mano, se eu falar a mesma coisa a gente pensou igual cara, eu não acredito, não, isso não foi combinado, juro por Deus que eu ia falar que a gente parecia um gêmeo, juro. Fala aí Cauê, mano a gente é muito igual, a única coisa Cauê é que você não tem uma boquinha de veludo que eu tenho. Ah não, mas a minha boquinha é muito, você tá vendo isso aqui mano, meus dentes são brancos, eu tenho a boca mais branca que você vai ver na vida. Que delícia, que delícia, e Cauê hoje a gente vai fazer o que mesmo? Skywars com o que? Mano, hoje Skywars com fucking asas, só isso, apenas isso. Mano, você sabe que eu sou um ninja nesse jogo e quem é malandrão já detona aqui embaixo o like. Se você acha que eu vou ganhar, se você acha que eu vou perder, já esmaga aqui o joinha, beleza chumps? Mas se você achar que eu vou ganhar ou se acha que eu vou ganhar, ou se... Ô Lipão, pera aí, não, 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 para, para, para. A gente não pensou igual não, de mesma ilha, não, para, Lipão. Cauê, a gente tá muito na vantagem, tem noção velho, duas pessoas na mesma ilha. Não, não, você viu, e ainda a gente nem vai se matar ainda, ainda, só talvez, mas eu tô ligado. É, talvez depois né, Cauê, tipo quando a gente, né, se encontrar ainda. Talvez, talvez, mas bem talvez, se a gente sobreviver né. O que eu ia falar, eu tô, o que que você pegou aí, eu peguei só um arco que não tem... Eu peguei só um machado de ferro. Aí galera, lá no canal do Cauê, só falo uma coisa pra vocês, teve a batalha Lipão vs Cauê. Eu só falo uma coisa, passa e veja. Olha, 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 eu nem vou dar spoiler de quem ganhou, porque senão acaba toda a graça. Mas, vamos lá olhar. Não pulou não né, Cauê? Ih, não vou precisar parar não. Eu pulo aqui ó, tô aqui ó, tô aqui ó. É que eu fui tentar ver se tinha alguma coisa nessa. Aí não tem nada. Ah, você é um safadão né? Eu sou, não, eu não sou Wesley, mas sou um safadão, entendeu? Ah, 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 ah. Deixa eu diminuir, ó, eu vou diminuir aqui ao vivo o som do jogo aqui ó. Ah, moleque. Ao vivo? Mandar aquele ao vivo? Manda aquele safadão. Vamos descer ela, não, vamos descer não, vamos nessa ilha aqui ó. Nossa, eu fui meio que pro meio. Nossa, nossa quase que eu caí, tô no meio, tô no meio Cauê, me ajuda aqui irmão. Qual, aquele lá no meio do meio? Lá onde a gente morreu? Nossa, é um maluco de diamante aqui. Peraí, peraí, aonde que a gente morreu? Ah, no meio do meio. Lá onde a gente morreu não, lá onde a gente tava no teu vídeo. Peraí que eu tô só batendo no cara. No final, lá no negócio de terra, bem, bem baixo. Peraí, que eu tô batendo num cara. Não, 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 falou. Nossa, fugir. O que que é ali, pão? Tô aqui embaixo também. Eu tô... Eu tô aqui onde que nasce aquele diamante. Tá, tá, eu tô aqui, tô aqui. Só pra saber, você tem alguma comida? Alguma... Um pedacinho de pão aí, você poderia me... Ah, você. Eu tenho isso aqui, o cara. Tô passando necessidade em casa. Poderia me dar, assim... Oh, valeu, mano. Uma cenourinha que ajuda nos olhos. Nos olhos? Você sabe que... Ajuda no fígado, o Cauê. Não, né, sabe que o único animal que nunca vai ficar cego é o coelho, né? Porque falou que cenoura faz bem pros olhos. É. E foi uma piada muito ruim essa, desculpa. Velho, a gente tá bem, ô Cauê. Tem... Uma, duas, três, quatro pessoas, velho. Tá, tá, beleza. Eu só tô tentando recuperar minha vida, só que ainda ela tá meio... Meridinha, mas falta... Nossa, falta 30 segundos pra dar o refil. Pra dar o refil? É, 30 segundos. Olha! Pô, louco, o cara morreu aqui. Só que aqui embaixo não tem baú, né, Cauê? Nossa, eu ganho os itens sem eu precisar. Obrigado. Valeu. Tem alguma comida aí ou não? Eu tenho só carne podre. Se quiser, é o que tá tendo. Não é o que a gente tem, mas é o que a gente merece, né? Uma carninha podre mesmo. É, então é. De fato. A gente só tem carne podre. Caraca, mano. Vai, vai. Falta... Ô, louco! Ô, louco, bicho. Tão tentando. Calma, dá espaço. Volta aqui, Cauê. Nossa, ele tá com um diamante, cara. Nossa, o cara já caiu. Nossa, o cara jogou muito agora. Se a gente ganhar desse cara, Lipão. Esse cara jogou muito agora. Confia na Cauê, confia. Aí, pronto. Minha vida tá recuperando com a carne. Beleza. Falta exatamente dois minutos. Ah, deu refil. Ó, seria bom se a gente... Isso aqui não tem baú. Eu ia tentar pular, Lipão. Vamos esperar aqui, Cauê. Eu gosto de apelar. Você gosta de apelar? Não, mas pera aí. Eu vou tentar fazer um negócio. Caiu aqui alguém na ilha. Caiu... Acho que caiu alguém aqui. Não, não, não. Não vou pular, não. Não vou pular, não. Vai que eu morro, vai. Tô com medo. Ó, tem um maluco ali. Porque aqui, Cauê, querendo ou não, alguém vai pular, velho. A gente vai dar o bote. Não, e a gente pode esperar também. A gente tá só esperando o negócio, galera. Porque aqui, galera, como vocês viram na gameplay que a gente fez lá com o Jabota, aqui vai vir item de diamante. Então aqui é o melhor spawn, velho. Aqui é o melhor lugar pra eu ficar, eu acho. Ó, ó. Ó, vou ficar até aqui, ó. Uh-ra, 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 uh-ra. Uh-ru, uh-ru, uh-ru. É pra chamar o baú, tá entendendo? Tem que chamar o baú. Uh-ru. Ó, galera, já deixa o likezinho pra chamar o baú, hein? Cada like aqui aumenta uma chance. A probabilidade dele chegar, né? A probabilidade de chegar. Olha o maluco pousando aqui, ó. Atenção, passageiros Estamos se aproximando no aeroporto de Congonhas Aperte os cintos Eu tô, mano, eu tô Eita, oh, 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 oh Uga, 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 ha, 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 ha E lelê Aqui, Cauê, cuidado, atrás de você Me ajuda Nossa, Lipão Calma, Lipão, tô indo Eu ia te ajudar, só vaza Matou Matamos Aê, lipa unido Peguei um aqui Lipa unido Peguei Vou pegar uma espada Pode pegar o resto aqui Roubei tudo É, eu percebi que eu ia Eu tô full diamante Tem comida, Cauê Não, não tem comida não Tem espada de dima? Tem espada de dima? Tenho, tenho Tem uma roupa pra você aqui, Cauê Roupa pra você, ó Obrigado Valeu, valeu, valeu Ó, machado pra você, Cauê Ah, machado não vou precisar não Porque eu tô com espada diamante aqui Ou seja, galera Eu roubei e deixei o Cauê só com Só com a sogra mesmo Nossa, olha que isso Olha que traíra, velho Você é louco Não Ah, ah Não Lipão, Lipão Eu falei Galera, e onde que tá o maluco? O maluco tá aqui comigo agora, Cauê Ele pulou Ah, não Vai tomar banho Ah, não Aqui, ó Me espectra Filho da mãe Viu, Cauê Não vai voltar o jogo, Cauê Pelo amor de Deus Não volta o jogo, velho Que eu vou ganhar Não volta, não vou voltar Não vou voltar, Lipão Não volta, não volta Já pensou, mano O cão ia resetar o jogo? Quando você matar ele Eu vou resetar Só de raiva Só de raiva, Lipão Terá cheio da vingança, Lipão Mas não é? É Ó, me espectra aí Me espectra aí Eu tô só Não, eu tô expectando ele Porque ele tá voando É que ele me vê com item de diamante Ele fala Esse maluco é muito OP, velho Aê Aê, ele tá aí, Lipão Vai, Lipão Vai Vai, Caminha Vai que é tua, Tafarel Matou 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 Ganhei Galera Quando eu chego no Sky Wars Elytra Eu fico em primeiro E o Cauê fico em terceiro Que trairade, velho Que trairade Galera Joguei demais Eu já quero aqui explosões No like Que essa partida foi um sufoco E Cauê Eu só digo uma coisão Pra partida final A saideira, velho A saideira A saideira Já voltamos Aê, galera Olha só Esse mapinha aqui, Cauê É o mapa do sucesso Eu nunca vi um fracasso nesse mapa Tem que você falar Esse mapa eu nunca perdi Mas não é? Você nunca perdeu esse mapa? Nunca perdi Fala Já perdeu nesse mapa? Ou eu já? Eu nunca Eu já perdi nesse mapa Eu já perdi quase tudo Não, não Tu quase tudo, não Calma, deixa eu achar no F5 Pronto Tá, nice Deixa aqui Consegui um pão de batata Nossa, meu O maluco tava me matando, velho Que safado Não Nossa Beleza Eu tô muito encerrado, Cauê Literalmente Porque eu tô caindo a todo momento Nossa, eu tô pronto Peguei Peguei um pão de batata Pão de batata Tão de batata Nossa, que safado Eu tô com doido de vida, mano Dá pra comer enquanto eu tô voando ou não? Nossa, não dá E eu caí na última Caí na última também, Cauê Onde que você tá? Tá aqui, ó Vem aqui, Cauê Vem aqui, ó Tô com muita pouca vida Cuidado Muita pouca, né? Pouquíssimas Ô, louco Lipão, Lipão Calma, ele tá fugindo Volta aqui, Cauê Volta aqui Mano, tá descendo todo mundo nessa Nesta bagaça Vem aqui, Cauê Me segue Tô atrás de tu Tô atrás de tu Fecha as portas Meu Deus Ó Mata ele, mata ele Matou, matou, matou Matei Boa Você matou, nice Nossa, velho Deixa eu subir que eu tô com pouca vida Vai lá, vai lá Peguei um diamante Ai, mano, se eu tivesse mais um diamante eu conseguia fazer uma espada Fala que você tem um diamante Fala Não, não Fala Não, fala Fala, fala Sabe o que tem que eu tenho? Pô de batata Fala que você tem um diamante Fala Fala que você tem um só Um só Não, um só Não tem Um só Lipão Você tem, sim Não tem Que droga Tô vendo aqui Vamos, vamos Vamos aguardar aqui mesmo Que eu acho que é seguro, né? Eu, eu Eu tô com Um 6 de vida só, mano É, então não Peraí, peraí Vamos ver Vamos esperar ficar com a vida completa A gente tá vendo um cara Foi o seguinte Vamos ficar no shift Vamos ficar no shift Aí quando o cara entrar, mano A gente Vamos ficar aqui em cima Vamos ficar aqui em cima Olhando a janelinha aqui, ó Vai, vai, vai O cara subiu, mano Ele viu um cara Ele tá subindo Nós, mano Nós comba ele Nós comba Aí, ó O chest refill Vai dar chest refill Daqui 40 segundos Sabe o que é 40 segundos? É muito tempo Ó Só tá feito Num colegação pra mim Em meio Ah, então Já vamos dar aquela Aquela saidinha, né? Onde que você tá? Tá ligado? Eu tô no meio aqui Eu tô Nossa, cuidado Nossa 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 O cara vai dar O cara vai dar uma sorte Ele vai conseguir Ainda deu uma espada Nele ainda Safado Os cara Dão muita sorte, cara Dão muita sorte Beleza Daqui a pouco vai descer, né? Você tá ligado Não consegue, né Moisés? Não consegue Você vai ver que daqui a pouco A sorte vai estar do nosso lado Por quê, né? Você já sabe, né? Porque, ó Escolinha do voo aqui Olha o Cauê ali, gente O cara morreu Agora que eu vi Que o cara O cara caiu Ah, não tem certeza Escolinha do voo Tentar voar Ah, pra você aprender, né? Pode parar Deixa eu tentar aqui Bom, Cauê Vamos tentar subir Ou vamos tentar se matar aí? Então Então Falta duas pessoas só Então Eu tô esperando Assim, eu tava querendo esperar Não sei se você quer esperar O botão do centro Que é o Lahakibah Ah, eu nunca peguei o botão do centro Aqui nesse mapa Então Podemos esperar ele chegar Porque eu tô afim de saber Eu também Entendeu? Então a gente pode dar Aquele famoso 10 É Aquele famoso 10 Eu acho que ele chega A 4 minutos de partida Algum negócio assim É, vai ter 10x10 É, 3 minutinhos de partida Tá nice Galera, tá nice A gente tá mitando demais Você pode ver que Skywars aqui com a Asa Eletra Não tem pra ninguém Eu e Cauê A gente é dupla do momento Ô, Jabuti Tenta cair de volta Tenta cair de volta Eu acho que não é muito Não, vou ficar aqui em cima É, não foi muito sucesso Fica aí, velho Que eu vou tentar Achar o inimigo Vai tentar o que? Você vai tentar Ah, tá Eu pensei que você ia tentar Tipo, tentar subir também Acho que ele tá aqui embaixo Ou Cauê O maluco Sério? Tipo, embaixo do Eita, tá caindo o bagulho Vamos ver o que que é Pou! Item de diamante Bagarai Nossa, roubei Roubei uma espada Pega outra espada aí Ih, eu tô sem calça Só tinha bota Tá, e aí, tá Beleza Tamo com duas espadas Você tem bota de diamante? Nossa, não, não, não Cauê Não, não Espera, eu tô sem vida Vamos estabilizar a vida antes Não, não, não Eu fiquei muito triste Eu não sabia, pô Mano, você me matou do susto, pô Que sujo Eu ainda fiquei Dei a bota de diamante, Cauê Ih, galera Não tem amizade aqui, não Ih, cadê a amizade? Você tá com a vida full, né, Cauê? Tô com a vida full Quando você quiser Eu tô Falta ainda três pra aumentar a minha vida full aqui Tá bom, eu espero Eu espero porque pra mim Assim Nossa, galera Se eu quisesse Só ia pra cima ali, ó Ganhava no easy Que isso, Brasil Olha só Igual o que eu falo Que sapicudo, mano Eu falei aí, Cauê Que é uma bota de Cara na trairagem, né Trairagem total, mano Cara, vou na trairagem Desculpa ali, pô Por isso que a gente vai fazer o negócio certo aqui Quando você quiser Tem caô, não Falta dois de vida Você acha que é justo Ficar todo mundo com a vida full? Não, não, não Fica full, fica full Fica full Tá preparado, Cauê? Então lá vai Quando você quiser Vai Nossa, já vem voando Safado Só vem, Lipão Já chegou no... Nossa Que trairado Ganhei Mano, eu acredito É muito cagado, velho Galera Eu só sei de uma coisa Eu estou jogando, Cauê Um absurdo Nossa Nossa, que cagado Apenas... Mano Eu só vou falar isso Cagado É só minha frase de hoje Eu também vou falando isso Eu não vou falar mais nada Galera Só isso Passei louca Do Cauê, mano Que teve x1 igual esse Não, igual não Foi diferente, pô Não, foi o x1 Que ele quis dizer É, vocês vão ver lá Galera Se você... É isso Fala aí, Cauê Fala aí O que é pra galera fazer Não, eu estou triste Eu estou triste Eu ia falar pra galera Dar like, favorito Mas é pra vocês fazerem isso mesmo Dar um like Um favorito É Eu estou triste Você continua sendo meu amigo ainda, Cauê? Não, não A gente vai ter que tirar isso ainda Vamos ter que tirar a limpo Esse lipão Não assim Galera Quem quiser uma revanche aí, ó Comenta aqui embaixo Deixa um like, beleza? Se esse vídeo tiver 10 mil likes Eu trago aqui semana que vem A revanche com o Cauê, beleza? Deixa um like, um favorito Passa no cano do Cauê Um abração do Lipão E fui! Falou!